Dana do Rezana do Recife, naquele pique Jaiu no beat, o maestro da portaria, que delícia bem Caiu no meu papo achando que ia namorar Pura ilusão, até contigo ficar Não me chama de amor, mas não ama, não me engana Finge o que te ama, até te leva pra cama Puro fingimento, sei no sentimento Mas me engana essa novinha pra poder gozar dentro Puro fingimento, sei no sentimento Mas me engana essa novinha pra poder gozar dentro Amor, I love you, I love you Tu merece uma macetada de piro Tu merece uma macetada de piro Mas me engana essa novinha pra poder gozar dentro Puro, puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Amor, I love you, I love you, I love you Pura é essa, uma centrada de piú Puro fingimento, sem o sentimento Jaiu num beat, o maestro da putaria De ele saber Puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Caiu, caiu no meu papo achando que ia namorar Pura ilusão, até contigo ficar Não me chama de amor, mas não ama, não engana Finge o que te ama, até te leva pra cama Puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Puro, puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Amor, I love you, I love you Tu merece, uma macetada de piú Tu merece, uma coça de piú Tu merece, uma macetada de piú Amor, I love you, I love you Tu merece, uma coça de piú Puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Puro, puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro Amor, I love you, I love you Tu merece, uma macetada de piú Puro fingimento, sem o sentimento Saiu num beat, o maestro da putaria Dei saber Puro fingimento, sem o sentimento Mãe, dando essa novinha pra poder gozar lá dentro